Vamos falar do diagrama ferro-carbono. Aqui tem alguns sites com material que você pode estudar para aprofundar-se no assunto. E vamos começar falando da alotropia do ferro. O ferro em estado líquido, ao se solidificar, a primeira estrutura que se forma é o ferro delta, que tem por característica ser a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Conforme a temperatura vai abaixando, essa estrutura muda de corpo centrado para face centrada. Ou seja, a distância dos espaços interatômicos mudam. Eles se tornam maiores aqui. E na sequência, conforme ele vai se resfriando, ele passa de cúbico de face centrada e volta a ser cúbico de corpo centrada. Tornando novamente a mudar as distâncias e os espaços interatômicos aqui. A primeira estrutura a gente chama de ferro delta. A segunda, que é o cúbico de face centrada, é a austenita, ou ferro gama. E por último, temos a ferrita, ou ferro alfa. Então, essa estrutura muda em função da temperatura e da pressão. Para nós, aqui no planeta Terra, em geral, nos interessa apenas as mudanças de fases decorrentes da temperatura. As pressões altíssimas que ocorrem em alguns planetas e algumas estrelas podem mudar, ou até no interior do nosso planeta, no manto e no núcleo do nosso planeta, as pressões são tão grandes que você consegue mudanças de estrutura cristalina só com a pressão sem alteração da temperatura. Mas aqui na superfície da Terra e no nosso dia a dia, vamos reter a questão só da pressão, da temperatura. Bom, aqui temos o diagrama ferro-carbono. Ele é importantíssimo para nós, deve ter demorado muitos anos para ter sido criado, porque cada linha vertical que você encontra aqui é uma amostra de aço diferente. Por exemplo, essa linha aqui é uma liga de aço-carbono com 1% de carbono. Essa aqui é uma liga de aço-carbono com 2% de carbono. Essa aqui, 3, assim sucessivamente, até 6,7, que é o limite de solubilidade do carbono no ferro. Tá ok? Aqui, essa região líquido, quer dizer que toda essa região aqui, o material está líquido, ou seja, a uma temperatura, digamos, de 1.400 graus, uma liga com 4% de carbono, está em líquido. Tá ok? Ao passo que se você pegar uma temperatura de 1.300 graus, uma liga de aço de 2%, ele se vai encontrar duas faces. Uma fase ferro-gamma mais aço-ferro-líquido. Se você pegar aço em 1% de carbono, a 1.200 graus, você vai encontrar a austenita. E a 1.400 graus, você vai encontrar a ferro-delta com o ferro-gamma com a fase líquida. Se você pegar ferro puro, a 1.500 graus, você vai encontrar só ferro-delta. Tá ok? Vamos, então. Aqui está as mudanças de fase, né? Numa concentração de ferro. A temperatura de 1.300 graus, ele está aqui, cúbico de corpo centrado, é o ferro-gamma. Aqui está o ferro cúbico de face centrada e o cúbico de corpo centrado, conforme a temperatura vai abaixando, ele vai mudando de ferro-delta para ferro-gamma, e de ferro-gamma para ferro-alfa, conforme a temperatura vai abaixando. Tá ok? Então, o que acontece? O que interessa para nós é o seguinte. O espaço interatômico muda em função da mudança de estrutura cristalina. Você pode colocar um átomo de carbono e ele ficar acomodado na estrutura do ferro-gamma, que é cúbico de face centrada, mas, quando ele muda para cúbico de corpo centrado, o espaço desaparece e ele não consegue mais o átomo de carbono estar dentro da estrutura. Então, o limite de solubilidade do carbono no ferro depende da estrutura do ferro. Portanto, a solubilidade do carbono no ferro-alfa e no ferro-gamma é diferente. Tá ok? No ferro-gamma, a solubilidade é maior que no ferro-alfa. Bom, vamos aqui voltando ao nosso diagrama de ferro-carbono, né? A solubilidade. Conforme você, alguns pontos de que interessa a gente, para a gente aqui, né? Aqui, quando você passa, aqui essa região, a solubilidade passa de ferro-gamma para ferro... líquido para ferro-gamma, você tem uma solubilidade. Quando passa de gamma para delta, outra solubilidade. Então, existe precipitação de carbono conforme ele passa de uma fase para outra. O carbono que sai, ele não fica solto na estrutura. Ele reage com o ferro e forma uma substância química, uma cerâmica chamada cementita. Que é uma cerâmica formada de ferro-carbono. A cementita é extremamente dura e é de grande interesse para nós. Quando você trabalha com o ferro puro, que é só essa região aqui, mais próxima da borda, onde você praticamente não tem o ferro, você tem a ferrita. A ferrita ferro-alfa tem a seguinte característica. Primeiro, ela tem baixa dureza, ela é mais maleável e mais tenaz do que a cementita. Então, você tem um material que é mais macio, tá? Qual a vantagem? Esse material pode retortar, ele pode receber impacto de se deformar e não se romper. Porém, como ele não é duro, ele não consegue reter, por exemplo, um corte. Você não consegue fazer ele ficar afiado, esse corte dele ser resistente. E também, quando ele sofre algum esforço, ele perde a forma com relativamente mais facilidade, tá? Eles têm propriedades magnéticas interessantes, tá? As propriedades magnéticas da ferrita é diferente dos outros tipos de ferro. A cementita não é magnética, a ferrita é. Então, você tem essa característica aqui da cementita. A cementita, ele, para uso na mecânica, é pouquíssimo usado. O ferro puro, em termos de mecânico, não é muito usado. Mas tem aplicação no sentido da parte de fabricação de antena, a parte eletrônica, ele tem interesse. A austenita, que ele não é estável em condições normais, sem outros elementos de liga, além do carbono, ela não é estável na nossa temperatura ambiente, porque ela tende a mudar de estrutura de fase centrada para corpo centrado, né? Ela só existe entre 912 e 1390 graus. Ela tem propriedade de não ser magnética, tá? E só é estável acima de 723 graus centígrados. Então, na temperatura ambiente, ela tende a perder essa estrutura e se transformar em territa. Aqui tem os pontos de interesse para nós, o ponto eutético, tá? O que é o ponto eutético? É a temperatura em que você tem... É a menor temperatura possível de você ter uma fase totalmente líquida de ferro. Ela acontece, mais ou menos, com ferro a 4,3% de carbono. Ou seja, ferro com 4,3% de carbono é o ferro com o menor ponto de fusão ou de solidificação, tá? E é de grande interesse para nós. E aqui está o ponto eutético de 76, que é aonde você tem a austenita pura com a menor temperatura. A austenita mais estável é aqui, tá? No ponto eutético. Então, aqui é a temperatura eutética. É mais ou menos o... É de interesse aqui para nós esse ponto. Acho que provavelmente é um dos pontos mais de interesse. A gente vai falar bastante dele. Tá? É o ferro com 0,77... 0,7% de carbono. É o ferro eutético. Então, aqui está o ponto peritético, né? Que isso aqui a gente não usa muito. Aqui está o ponto eutético, a menor temperatura do ferro líquido. É de 1.148 graus centígrados com 4,3% de carbono. É a menor temperatura que você consegue ferro líquido. E o ponto eutético, que a gente vai estudar bastante daqui a pouco. Bom, aqui está a temperatura de 723 graus Celsius. 727 graus Celsius. É a temperatura em que, abaixo da qual, você deixa de ter o ferro gama austenite estável e passa a ter ferrita, tá? E vamos estudar o ponto eutético, o aço eutetoide. O aço eutetoide é o ácido com 100,7% de carbono. Está bem nesse ponto aqui. 6,7... 0,7% de carbono. 7% de carbono. Desculpa. É o aço com 0,77% de carbono, tá? Esse aço, ele chama-se aço eutético e tem a seguinte propriedade. Acima de 723 graus, você tem só a austenita. O carbono, ele está dissolvido dentro da austenita, porque a austenita tem um ponto de dissolvibilidade de carbono maior que da ferrita. Então, ele está todo homogêneo aqui, ferro e os átomos de carbono dissolvido dentro. Quando passa de 727 graus para baixo, começa a formar mudança. O aço cúbico de face centrado, a austenita transforma cúbico de corpo centrado, reduz a solubilidade e ele começa a colocar para fora o carbono. Esse carbono reage com o ferro e forma a sementita. E a forma com que ele faz isso é bem interessante, porque ele simplesmente, na primeira fase aqui em cima, você tem os grãos de metal. só de ferro gama. Conforme a temperatura vai abaixando, o carbono é expulso da estrutura e começa a reagir. E você tem aqui, o cristal começa a formar essas estruturas aqui no material conforme a temperatura vai abaixando. A temperatura vai abaixando, o carbono vai sendo cada vez mais retirado de dentro e vai reagindo com o ferro e formando essas estruturas que tem forma de lamelas, tá? E o pessoal acha que isso aqui tem uma cor um tanto perolizado, daí o nome pelita. Como é que se forma isso? Aqui você tem um grão puro de ferro gama, conforme o carbono vai sendo expulso de dentro, ele vai reagindo e vai formando essas linhas, essas lamelas, são lâminas mesmo, micro-lamelas de sementita. E essa sementita, conforme a temperatura vai baixando e o ferro vai sendo expulso, vai aumentando a quantidade dela e vai formando estruturas assim, em que você tem uma camada de ferro alfa ferrita, uma camada de sementita, uma camada de ferro alfa ferrita e sementita e vai formando essas estruturas. Visto no microscópio fica assim, fica essas lâminas mesmo, o aço fica visto no microscópio, ele fica todo cheio de, como se fosse camadas de ferrita e sementita. Quais são as características da sementita? A primeira é que é uma cerâmica, então ela é muito dura, mas é frágil, ou seja, ela retém o corte, você tem dificuldade em riscá-la, por exemplo, porém, se você dá uma pancada nela, ela tende a quebrar, o que é exatamente a propriedade contrária da ferrita, que é macia, mas ela não tem dureza, ela é macia, mas ela é mais tenaz, ela não quebra com facilidade, ela dobra, mas não quebra, tá? Aqui está a estrutura dela, é uma cerâmica, então, conforme você vai refrigerando, vai formando a estrutura aqui, vai crescer nessas lâminas, tá? De ferrita e sementita. Aqui é mais uma visão do microscópio eletrônico, até melhor é assim que você vê, aqui no caso foi atacado com ácido, a ferrita foi dissolvida, né? E só ficaram as lâminas de sementita. Olha como a estrutura tem. Essa região aqui que você está vendo a lâmina de lado, tá? Aqui você está vendo a lâmina de topo, tá? Porque elas ficam distribuídas dentro dos cristais de maneira aleatória entre si. Então, se você ver as propriedades físicas e mecânicas da ferrita e da sementita, você vê que a ferrita tem um limite de resistência maior do que a sementita, ela é mais tenaz, porém a dureza dela é muito menor. A combinação das duas formando essas estruturas tem propriedades intermediárias entre a ferrita e a sementita. Você vê que os valores são todos intermediários entre as duas. Então, aqui está o aço eutertóide. É um aço importante para nós. Aqui algumas fotos de refrigeração. Uma coisa importante, quando eu falei do diagrama ferro-carbono, a temperatura com que você abaixa as temperaturas aqui nesse diagrama, para que esses fenômenos ocorram, são sempre temperaturas lentas, tá? Você tem que desligar o forno e deixar o material refrigerar lentamente lá dentro. Você não pode dar um choque térmico, porque aí vamos tratar de outro assunto lá na frente, que é tratamentos térmicos, em que você consegue, controlando a velocidade do tratamento, você consegue montar estruturas diferentes, tá? Bom, então aqui está explicado o nosso ferro eutertóide. Quando você tem um ferro, aqui está a linha do ferro eutertóide, 0,77%. Essa região para cá, à esquerda, é a região que nós chamamos de aço hipo-eutertóide. Hipo-eutertóide quer dizer o quê? O ferro tem menos carbono que o ferro eutertóide, por isso é hipo, ele está para cá, menos, tá? E quando você refrigera o material, você, desculpa, você faz... O material se resfria, né? Ele passa da austenita para a fase ferrita, do ferro gama para o ferro alfa, vai ter a saída de material do mesmo jeito. Conforme vai mudando a estrutura, o ferro gama muda de fase cúrbica de fase centrada para corpo centrado e o carbono é expulso. Mas como aqui você tem menos carbono, sobra ferrita. Naquele momento do ferro eutertóide, toda a estrutura, todo o ferro forma aquelas lamelas da perlita. Aqui não tem carbono para formar todas as lamelas. Então, vai ter regiões cristais do metal que não vai ter carbono para formar a sementita. Então, ela vai formar ferrita pura. Então, vai acontecer assim. Você tem lá o ferro gama, ele é homogêneo, só ferro gama. A temperatura vai abaixando, vai sendo expulso o carbono, o carbono reage, forma as lamelas, mas vai ter regiões que não vai ter carbono suficiente porque aqui tem menos carbono. Então, vai ter regiões que vai formar a ferrita pura. Então, você vai ter cristais de ferrita pura e cristais de sementita. Então, ele fica com essa aparência de perlita com regiões de sementita. Aqui, a foto fica mais fácil de mostrar. Essas regiões brancas aqui é a ferrita que não tinha carbono para reagir, ficou apenas a ferrita. E aqui, onde tinha carbono, formou a pelita. Então, você tem regiões de... O ferro e o tetóide é caracterizado por regiões de ferrita pura e regiões de pelita. Ok? Que é nada mais que a própria ferrita, só que com lamelas de sementita. Ele é menos duro do que o ácido tetóide. Vamos a um outro. Aqui está a aparência dele. Você vê aqui onde as regiões escuras são as lamelas, os cristais que têm lamelas de pelita e as regiões claras, regiões com só ferrita. Quanto menos carbono, mais região clara, menos regiões escuras. Quanto mais carbono até perto do tetóide, mais regiões escuras, menos regiões claras. Quando está em cima do tetóide, ele fica homogeneamente pelita e fica mais escuro aqui nessa foto, né? Ele fica descoberto de lamelas. Está aqui mais alguns exemplos de ferro. Você vê que quanto mais carbono, mais regiões escuras, menos regiões claras. Vamos agora falar de outro aço, que é o aço hiper-eutetoide. Aqui está a linha do aço hiper-eutetoide, aço hiper-eutetoide. Agora vamos estudar a região direita. Aqui tem mais carbono do que seria necessário para formar pelita. Tudo pelita. Então, o que acontece? Nós temos aqui o ferro gama com todo o carbono dissolvido nele. Conforme a estrutura vai abaixando, a temperatura vai abaixando, a estrutura muda de cúbico de face centrada para cúbico de face centrado. O carbono começa a ser expulso e vai formando a estrutura de pelita. A pelita vai se formando, aqui o material homogêneo, vai se expulsando, vai formando a pelita. Só que acontece o seguinte, vai chegar uma hora que vai sobrar carbono, porque nesse caso aqui para cá tem carbono além do necessário. Esse carbono além do necessário vai formar sementita. Então, o que acontece? Você vai ter estruturas cristais de pelita cercado por regiões, por estruturas de sementita. Ou seja, a sementita aqui, aqui está invertida a cor, essa região aqui deveria ser escura, mas essas regiões aqui são sementita envolvendo as estruturas de pelita. Esse material aqui é cerâmico, é muito duro. E também é mais frágil. Aqui uma foto do material, as estruturas envolvendo. Vou mostrar uma foto mais interessante aqui na frente. Hipotetóide. Então, aqui está mais fácil de ver. Você vê que ele tem estruturas de carbono, sempre na forma de cerâmica e sementita, cercando, envolvendo as estruturas de pelita. Está ok? Bom, então, para nós, o que interessa a gente saber é o aço e o hipotetóide, o eutetóide e o hiperetetóide e o limite entre os dois é aposentado 177% de carbono. Essa região aqui que nos interessa em termos de engenharia mecânica. Aqui, para ferros fundidos, aplicações, existem mais, os aços mais interessantes para nós estão todos nessa região aqui. Está ok? Bom, nós vamos voltar depois para falar sobre a curva TTT. Tchau, pessoal!